Música Mesmo sem estudo, né, porque eu não terminei o colegial, hoje eu me vejo uma empresária. E eu olho para os meus colegas de trabalho e falo Poxa, se eu cheguei aqui, você também pode chegar. E eu vou te ajudar nisso. Eu sou a Marcela Dias, hair stylist e diretora artística da empresa Mega Hairline. Eu sou Pedro França, sou diretor executivo e sócio da empresa Mega Hairline. Música Na verdade a gente já vinha amadurecendo a ideia do negócio desde que a gente se conheceu. Eu colocava meu ponto na parte da minha vivência do salão e o Pedro na parte dele administrativa. E a gente ia tomar vinho e ficava conversando e ficava a noite em casa batendo papo e criando sonhos, né, acho que como todo casal. No começo a gente cogitou, né, de se ia fazer ou não, mas depois que a gente abriu o negócio, a gente nunca mais olhou para trás. É claro que como todo empreendimento exige um esforço extra, né, da gente, mas em relação a pensar em desistir, a gente nunca pensou, a gente sempre olhou para frente. A nossa intenção aqui não é só fazer cabelo, e sim mudar a vida das pessoas o máximo que a gente puder. Seja para quem trabalha para a gente, ou para quem vem até mesmo ficar mais bonita e receber os nossos serviços. Estamos diante aqui de três empreendedores prestes a entrar no tanque de tubarões, né? Marcela, Pedro e... Tel. Ah, o Tel, quantos meses? Nove. Olha, que isso! É tipo assim, pode nascer a qualquer hora, a gente só está terceiro para nascer agora. Olá, eu sou a Marcela Dias. E eu sou o Pedro Frença. E nós somos o Mega Hairline. O Mega nasceu, na verdade, de um sonho de infância. E junto disso, veio uma ideia de democratizar a beleza. Trazer a beleza a um preço acessível, para que toda mulher tenha acesso a um cabelo de revista. Hoje o Mega possui duas unidades. Nós abrimos em julho, agosto de 2016. Faturamos 340 mil até dezembro. Ano passado tivemos um faturamento de 2 milhões de reais. E esse ano a nossa projeção é para faturar 3 milhões e meio de reais. E para potencializar ainda mais o nosso negócio, estamos buscando 600 mil reais em troca de 15% da nossa empresa. E aí, tubarões? Vem mergulhar com a gente nesse universo tão mágico que é a beleza? O negócio de vocês é salão ou é Mega? É salão de beleza. É salão de beleza. Mega é o nome. Tem o Tilly. Então, não é um salão de Mega Hair, é um salão normal, que também tem Mega Hair, como todo salão normal. Então, é um salão de beleza normal, só que barato para atender... Todos os tipos. Exatamente. Ah, então o especial competitivo é democratizar a beleza. Exatamente. É preço, basicamente. Esse é um cabelo de revista e no Mega, hoje, você tem acesso a esse cabelo pagando muito pouco. Um corte, a gente cobra 38 reais com a lavagem, um babyliss, 40, 50 reais e um, uma cor como essa, você paga 250 reais no máximo, já com a finalização. Hoje, a gente consegue cobrar esses preços porque a gente atende no volume. Então, a gente tem uma estrutura, que é uma estrutura próxima ao salão de luxo. Quantos funcionários vocês têm? Hoje, a gente está com 60. 60 em cada unidade? Não, 70 no total. 30 em cada unidade. Cada unidade atende quantas pessoas por mês? Na verdade, não é 30 em cada unidade, Cris. A gente tem uma unidade um pouco menor, que hoje deve estar com em torno de 17 a 20 pessoas. Atende quantas pessoas essa de 17? Olha, a gente atende nessa de 17, umas 600, 700 pessoas por mês. Me conta, eu queria... Deixa eu só terminar a sua última pergunta, para ele terminar. 17 pessoas atendem 600. É só essa? Isso. E a outra? A outra, a gente tem os outros 40 funcionários, né? Tá, 40 funcionários. Quantas pessoas vocês atendem por mês? A gente atende umas 1.300, já umas 1.300, 1.400, mas a gente ainda tem uma capacidade ociosa nesse salão, porque foi o que a gente abriu. E o ticket médio, qual é? Olha, entre 169 e 200 reais. Deixa eu fazer outra pergunta, por favor. Mas era a última. Não, agora tem mais duas. O senhor permite? A senhora faz o que a senhora quiser. O senhor, muito obrigada. Eu preciso mudar de vizinho. Vamos lá. Vocês, esses funcionários, são todos CLT? Não. A maioria deles é parceria comercial. É tudo parceria comercial. Tudo parceria. Tudo pejor. Mas tem alguns que são os cabeleireiros, e eles contratam os próprios assistentes. Na verdade, a gente tem um plano de carreira. Então, eles começam como cabeleireiros júniors, aí eles passam a coloristas, e aí depois eles se tornam cabeleireiros. E vocês que dão treinamento? Sim. A gente dá treinamento junto com outras academias, né? Que é as marcas parceiras que a gente tem no mercado, né? Como eu vim dos salões de luxo, eu vim dos grandes salões, hoje eu tenho um nome muito forte no mercado de beleza, né? E eu trouxe aquele cabelo, aquele grande cabelo de luxo, como nas capas de revista, foi o que eu aprendi. Eu trabalhei... Você democratizou? Eu democratizei. Você explora isso no teu marketing? Muito, muito. Como é que você faz? Me fala um contínuo. Remédia social. Mas o que você coloca? Como é? Todo mundo merece um cabelo de revista. É nosso slogan. Eu queria saber o plano. Por que você quer 600 mil reais? Qual é o plano? Tá, hoje os 600 mil reais, com 600 mil reais, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir mais duas novas unidades, uma delas já com centro de treinamento, com espaço próprio. Você tá me dizendo que cada unidade custa 300 mil, é isso? Não. Aí a gente vai ter investimento em marketing e no próprio capital de giro do salão. Então é menos ainda, 600 mil, a unidade é menos ainda. Quanto custa para abrir uma unidade? Olha, a unidade do Rio Pequeno, por exemplo, que tem 70 metros quadrados, a gente investiu aproximadamente 90 mil reais. Você quer crescer com loja própria ou com franquia? A nossa ideia estrutural é fazer essas outras duas lojas, implementar, conseguir fazer realmente uma academia bacana, para quem sabe mais para frente, porque a nossa ideia é fazer franquia. Vocês têm segurança que vocês conseguem arrumar equipe para colocar nessas lojas? A gente já tem equipe. Já tem equipe. Para a primeira loja, a gente já tem equipe. E eles toparam sair da loja que tem um monte de gente para uma loja que está começando. Super, porque eles sabem que o nome é forte. Por exemplo, a gente tinha a unidade do Butantan. A gente pegou os nossos coloristas, fez um treinamento assíduo com eles e trouxe eles como profissionais para a unidade da Vila Mariana. Hoje, ele já tem, por exemplo, a gente tem cabeleireiro lá que tem cinco assistentes, tem dois coloristas e três. Então, eles cresceram muito rápido. E hoje, os nossos assistentes olham isso como falam, poxa vida, eu estou aqui, mas eu posso ter uma vida melhor, eu posso ganhar bem, eu posso chegar aonde esse profissional está. Qual seria um franqueado ideal para você? Se tivesse que arrumar um franqueado, como é que esse franqueado deveria ser? Acho que primeiro de tudo, acreditar na gente, acreditar nas pessoas. Sim, mas a pessoa, o perfil da pessoa. Quem é a pessoa que você está buscando para ser seu franqueado? Ai, meu Deus. Tem que saber. Tem uma pessoa bastante hands-on, tem que ser uma pessoa que queira botar a mão na massa também. Tá, mão na massa. Exatamente. Mas tem que conhecer de cabelo? Não. Tem que conhecer de treinamento? A parte de conhecimento técnico, a gente ensina. Na minha opinião, o maior risco do cabeleireiro é o turnover, que é muito alto. Sim. Certo? Quando você já é cabeleireiro, se o cara for embora, não faz mal, você faz o serviço. Perfeito. O cabeleireiro não para. Perfeito. Certo? Certo. Então você tem que arrumar um cabeleireiro que queira franquear o negócio. Porque senão, você não vai conseguir reproduzir essa mesma paixão, esse mesmo amor e tal, lá. Vocês entendem do negócio de franquia? Olha, eu sondei um pouco sobre o negócio de franquia. Não sei ainda se a gente consegue replicar o nosso negócio como modelo de franquia, mas é uma das vertentes que a gente tem para crescimento. Os concorrentes são franqueados? Na verdade, o nosso concorrente é o salão de bairro. É o salão de bairro. A gente também veio para brigar com o salão de bairro. A gente oferece o salão de luxo, a gente dá uma qualidade de salão de luxo, a gente dá até um conforto de um salão de luxo, o visual do salão é muito atrativo, mas a gente é concorrente de salão de bairro. E essas próximas duas que você quer montar, você quer montar com que perfil? Quantos metros quadrados? Aonde? Intermediário. Que região? Nossa ideia é montar em centros comerciais assim, ruas com muito movimento, mas que sejam popular, que o aluguel é barato, que é um aluguel de bairro, onde tem lojas, muitas lojas ali comerciais, como várias marcas, e ainda tem um... além do comércio local, ainda tem as pessoas que moram naquela região. Pedro, eu conheço bastante desse segmento. Difícil montar um salão de beleza com 100 mil reais. A gente consegue. Eu estou achando essa história esquisita. Para eu conseguir entender se esse negócio vale a pena, eu preciso entender os números direito. Então vamos lá, vamos voltar atrás. Me explica uma coisa, qual é o seu ticket médio hoje? Hoje meu ticket médio é 169 reais. Tá, vamos lá, 169 reais. Tanto em um quanto no outro. Tá, você tem 600 pessoas num salão? Isso. Que passam por mês e você tem um outro que tem 1.300 pessoas. Isso, isso. Só que assim, essa média de 1.300 pessoas, eu quero que você considere que eu peguei também a época de final de ano. Não. Não dá, então não me dá isso. Me dá o número médio. Porque senão o faturamento que você está pondo aqui... Vai ficar, vai passar muito... Está passando muito do que você falou que é. Mas ele é mascarado porque o dado que eu usei é um dado ainda muito incipiente, ele é um dado muito novo. Mas como é que você manda pra gente um dado mascarado? Não faz sentido. Cris, faz o contrário, faz o contrário. Divide uma média de 70 mil, porque eu não vou lembrar de cabeça agora. Divide a média de 80 mil reais de faturamento, uma média... Então, porque está dando muito mais o faturamento se for 169. Vamos lá, 80 mil por 169. Então, se for 80 mil, é isso? Isso. Quer ser negócio de fatura? Eu acho que é mais fácil encontrar o número mais exato, que foi o último faturamento que a gente teve. Dividido por 169? Acho que fica mais fácil da gente trabalhar. Está dando só 473 mil de faturamento. Não, não. Não, não, não. Não, não. 473 pessoas. Ah, 473 pessoas. Isso. Então, assim, no mês médio, que foi o mês passado, foram 473 pessoas que passaram. É que ele está colocando no mês baixo, tá? Parabéns pela atitude empreendedora. Obrigado, Chiba. Mas eu gosto de negócios que existam possibilidade de escalar. E eu acho o negócio de vocês um pouco difícil de escalar, porque está muito centrado ainda na figura de vocês. Então, por isso que eu estou fora. Obrigado, Chiba. Obrigadão. É, Pedro, eu, Pedro e Marcela, parabéns vocês estarem aqui. Marcela, principalmente grávida, assim, é realmente muito bacana e realizadora, assim. É, se expor e vir aqui e ter essa força. Eu não vou investir em vocês, porque eu senti um pouco, eu senti muita confusão em números. E aqui a gente investe, primeiro, na figura dos empreendedores que estão na frente, segundo, assim, no que o negócio tem de diferente. Claro. Como eu não senti isso em vocês, eu estou fora. O que você fazia antes de você empreender? Eu? Vocês estão empreendendo há dois anos, não é isso? O que você fazia antes de empreender? Eu trabalhei com consultoria de negócios, eu trabalhei com M&A e trabalhei com turnaround empresarial. E depois eu fui trabalhar na família do meu pai, na empresa do meu pai, né? Meu pai tem uma indústria. E aí surgiu a oportunidade de a gente abrir o salão. Na verdade, assim, eu casei com ele para ficar de boa, ele me botou para trabalhar. Consegue ficar em casa? Não ativa, adoro o que faz. Principalmente porque, assim, eu vim, eu não tenho estudo, né? Eu vim de uma família muito simples, eu nasci numa favela, fui criada lá. E desculpa, gente, que eu estou muito emocionada estar aqui com vocês hoje, falando da minha empresa. Com tantos funcionários em tão pouco tempo e está dando tão certo, é muito emocionante para mim. Parabéns por isso. E... É, muito, muito obrigada. Eu fico muito, muito feliz. Engravidei com 15 anos, então, para mim, é uma vitória muito grande chegar aqui antes dos 30. Né? E saber que a gente consegue, desculpa. Porque, além de tudo isso, ainda é um sonho. É o seu segundo filho, então? Não, no terceiro. Uau! Cuidado com o sócio. Porque o negócio está em pé. Está virando. Desculpa, faturar 90 pau numa rua é difícil pra caramba, bicho. Muito obrigado. Então, assim, pelo único fato de não ser a minha área, eu aprendi que nos últimos anos, seja a minha área, eu posso ajudar, contribuir. Então, assim, por isso eu estou fora. Você não vê a possibilidade de ter produtos fazendo parte disso? Porque vocês sabem que a margem de produtos é muito interessante, já que você, ela tem o conhecimento do produto adequado ou melhor ou por aí... Sim, isso está no nosso business plan, por um pouco mais pra frente. O que falta pra gente é contato com uma empresa, uma indústria, um químico responsável, que a gente não tem esse contato. Eu gostei do negócio, vou fazer uma proposta. Ai! Eu vou fazer uma proposta de 600 mil por 30%. Aí a gente fica com 30% cada um. Eu tenho uma proposta também. Ai, meu Deus! Eu tenho uma proposta um pouco diferente, quer dizer, acho que é diferente da da Cris, que eu não entendi bem, mas a minha proposta é... Você não entendeu bem? 600 mil por 30%. Ok. Então, dela é só isso. A minha é um pouco diferente, então, dela. Ou daquilo que vocês vêm pedindo. A minha proposta é um milhão de reais por 40% da empresa, sendo que é pra investir esse dinheiro em loja e montar uma linha de produtos no qual eu tenho acesso ao fabricante e eu quero montar uma linha de produtos. O dinheiro não é pra fazer marketing, o dinheiro não é pra fazer nada. O dinheiro é pra montar loja e o dinheiro é pra desenvolver uma linha de produtos e ter resultado nas linhas de produtos. Meu Deus! Não vai desmaiar que você tá grave. Dá uma ajuda pra você. Quer uma água? É difícil. Quer uma água? Nossa, não, não, não. Eu tô muito emocionada. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz assim que você tá grave. Meu Deus do céu. Vocês, nossa. É que... Ó, 30% por 600, 1 milhão de reais por 40% adicionando uma linha de produtos. Eu... Querem pensar? Quer conversar? Não é adicionando, é uma condição, né? Não, eles têm que fazer uma linha de produtos. Não vai adicionar. É uma condição. É pegar o dinheiro e fazer tudo. A gente vai... Com o João. Cris, a gente adora você. Cris, a gente adora você. Muito, muito, muito obrigada. Ai, João, muito ansiado. João. Muito, muito obrigada. Tchau, gente. Sou certo. Obrigada. Como chama o nome da filha ou do filho? Téo. Ai, muito obrigada. Tchau, obrigada. É mega. Demais, hein? Demais, né? Parabéns. Parabéns, João. Parabéns, é legal, né? Gostei. Ele é genial na gestão e ela impede tudo no cabelo. E precisa criar produto, porque ela tem o potencial, ela sabe. Mas tem que crescer as lojas para poder criar produto, né? Sim. Mas é o que eu estou falando. Eu quero investir em loja, não em marca. Cara, vocês levaram um milhão de reais de investimento hoje, cara. Vocês têm noção do que está acontecendo com vocês? Ainda não. E aí, por quem que é essa conquista de hoje? É pelos filhos de vocês? É por tudo. É pelos filhos. É pelas pessoas que trabalham pra gente. Assim, a gente acredita muito no nosso negócio, né? E é bom saber que existem pessoas que também estão acreditando na criação do Mega, que a gente é apaixonado por esse business e é simplesmente fantástico. E aí, por favor, vamos lá.